A saudade está viva Mais de uma década Tempo que vou em busca do amanhã Nem todo vento leva Momentos não se apagam A saudade sempre está Viva, viva em nós Onde o chão vai continuar Vamos cantar a canção Onde o rio deságua agora Vamos juntos no mesmo tom Traçando uma só história Vamos cantar a canção Onde o rio deságua agora Vamos juntos no mesmo tom Traçando uma só história Mais de dez anos se baixaram Mais de uma década Tempo que vou em busca do amanhã Nem todo vento leva Momentos não se apagam A saudade sempre está Viva, viva em nós Onde o chão vai continuar Vamos cantar a canção Onde o rio deságua agora Vamos juntos no mesmo tom Traçando uma só história Vamos cantar a canção Onde o rio deságua agora Vamos juntos no mesmo tom Traçando uma só história Vamos cantar a canção Onde o rio deságua agora Vamos juntos no mesmo tom Traçando uma só história Vamos cantar a canção Onde o rio deságua agora Vamos juntos no mesmo tom Traçando uma só história Traçando uma só história Toda noite Onde o rio deságua agora Vamos juntos no mesmo dom Vamos juntos no mesmo Vamos juntos no mesmo Febron Febron Fall